Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Daniel e estou em Varanasi. E o vídeo de hoje vou-te mostrar como é, na realidade, as ruas de Varanasi. Como é andar aqui sem truques, sem grandes edições. Para vocês verem como é, na primeira pessoa mesmo, a confusão que é andar por aqui. Aqui comigo está a Sara. E vamos lá ver como é que é a confusão de andar aqui nas ruas de Varanasi, não é? É assim, para começar, eu nunca pensei que isto fosse assim, tanta gente. Eu também não. Eu pensei por ser um sítio mais espiritual, que fosse uma zona mais calma, mas... É um caos. É um caos total. A câmara está presa ao pulso, sobe por via das dúvidas, porque isto é... Enfim, é gente que nunca mais acaba. Eu vou-vos mostrar um bocado para a frente, para vocês terem a visão daquilo que nós estamos a ver, que é realmente... Thank you, thank you. Vamos ser abordados, como já fomos, mil vezes a toda a hora. Thank you. A querem de fazer uma pinta na testa, a querem de vender coisas. Thank you, thank you, sir. Thank you. Isto é um pequeno exemplo do que é andar na rua aqui em Varanasi. É muito divertido para mostrar, assim desta forma, porque se eu fosse tentar captar num vídeo mais editado, era totalmente impossível, mas basicamente... É assim, é muito giro, uma ou duas vezes. Passar um bocado, já é tipo, não aguento mais dizer não... Nós ontem tivemos que fazer um percurso daqui e era à noite, atenção, eram nove da noite e o movimento era exatamente igual, só que estava escuro e nós demorámos mesmo muito tempo para conseguir chegar aonde nós queríamos chegar, porque não consegues andar, ou seja, o pessoal está sempre a abordar-te e tu estás sempre a ir contra pessoas e pessoas contra ti. Então é mesmo muito, muito chato, é realmente super complicado de andar por aqui e, como tu podes ver, passam motas ao mesmo tempo, passam carros, passam tuc-tucs, estão sempre a buzinar, tu vais estar sempre a ouvir buzinas a toda a hora. Já, supostamente aqui é mais calmo, porque não há carros, mas não é nada calmo. Não é. Portanto, tu vês bem motas ao mesmo tempo que as pessoas e tu tens que andar aqui assim no meio, um bocado perdido, passar aqui assim mais para o lado, pode ser que a gente consiga movimentar um bocadinho mais, mas é realmente uma loucura, uma loucura. E aqui nos lados tu tens muitas lojas, para essencialmente que vendem vestidos, que vendem lenços, mas depois também vendem algumas malas e acabas por encontrar literalmente um pouco de tudo, para além também de te abordarem mil e uma vezes para saber se tu queres comprar droga, se tu queres uma tour, se tu queres andar nos tuc-tucs. Se tu queres uma massagem nas mãos. Massagem nas mãos. Enfim, é bom te abordar mesmo toda a hora por coisas diferentes. E depois vais encontrar também ao longo do passeio algumas comidas de rua, tipo isto, que eu não sei minimamente o que é que é, mas são algumas coisas. Um helicóptero, por exemplo, dá para... Pês um helicóptero. Ok, eles aqui vendem muito helicóptero. Olá, olá, dois, dois. Obrigado. 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 Eu vou vender um helicóptero, porque que raio é que eu ouvi de quem é um helicóptero? Não sei. E agora vem atrás de nós com o helicóptero na mão. Isto é muito complicado. Agora este é o tamborzinho. Oh my God. Olha para a conta. Obrigado, obrigado. Estão de sair de barco. Obrigado, 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 senhor. Agora estavam a abordar para trocar dinheiro, mas... Obrigado, obrigado. Ok, isto está caótico. Vira para a frente para eles verem. É realmente um mar de gente para a frente. E como nós já andámos, é também um mar de gente para trás. É realmente muita, muita gente. Aqui, esta zona que nós estamos a aproximar é um cruzamento, que é o centro aqui da cidade antiga, que é Godovila Crossing. Pai, é uma loucura. É ali uma estátua que tem uma vaca em cima. O Daniel depois já mostra. Olha para isto. É completamente surreal. Parece que sai ali do beco onde é o nosso quarto. E parece que estamos numa outra dimensão. Porque isto parece mesmo, tirado de um filme, a retratar uma época que já não existe, algo do género, porque é mesmo surreal. E agora, imagina, isto está, ou é sujo, está ou é lixo no chão, eles comem e tiram o lixo para o chão. E depois há aqui peregrinos, grupos de peregrinos que vêm descalços, acima desta burcaria. E pá, isto é o que me faz mais impressão. Ainda é realmente, no geral, muito especial. Mas aqui o Varanasi, é pá, está a ser realmente uma cena super, super louco. Olha para isto. Tu vês de tudo aqui. Vês este pessoal no chão, a pedir. Vês, mal está a vender meias. Vês pessoal a apanhar lixo. Vês aqui, ó, estas coisinhas aqui, acho que são de manga, que eu já vi num vídeo também de um outro youtuber. Lenços. Pá, e os edifícios são bonitos, no meio disto tudo, os edifícios também, mesmo aqueles que têm aspecto mais velho, são muito engraçados, são muito bonitos. Isto, na verdade, é tudo velho. Varanasi é uma das cidades mais antigas do mundo. Ok, que isto vai tendo umas remodelações, uns prédios grandes, mas é tudo velho. Muito velho. Ok, chinelos, pesares de chinelos, tens aí chinelos, carteiras. Esta aqui é o centro aqui da... Godavilla Crossing. Lá em cima tem uma vaca, a vaca é sagrada aqui para eles. Agora era abordar para irmos de tuc-tuc. Eu acho que é impossível alguém gostar 100% de estar aqui, quem vem visitar, a não ser pela novidade de ver tanta confusão, tanta gente diferente e tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Acho que só para visitar um dia chega, é uma loucura. Olha para isto. Olha para isto. É uma sensação constante de que vais ser atropelado a qualquer momento. E como tu podes ver, não vêm devagar. É realmente uma loucura. E o pessoal, muitas vezes, tem cara mesmo de alucinados. É mesmo super, super estranho. Tudo o que tu vês por aqui... Acho que assim, num vídeo destes, tu consegues ter a noção real, não é? Do que é andar por aqui. Lá está, como eu disse no início, não é um vídeo programado, não é um vídeo com cortes, com muitos cortes. É basicamente mostrar-te, ligar a câmera, sair do nosso hotel e vir para aqui, para o meio da rua e mostrar-te o que é que está a acontecer. É para ter o mesmo primeiro impacto que nós tivemos assim que saímos dali do nosso cantinho, porque nós chegámos à cidade, eram tipo 6 da manhã, não havia grande confusão. Ok, havia muita gente, mas não tanta confusão e de repente, quando nós saímos, era tipo a loucura. É, realmente é um choque muito grande. É um choque mesmo enorme. Vais encontrar confusão, esta confusão, a toda a hora do dia. A partir da manhã, tu já encontras, mesmo à meia-noite, tu encontras muita confusão aqui nesta parte do centro. Agora, atenção que o Baranasi não é assim tão seguro como parece. Eles tiram-te o telemóvel, tiram-te a câmera, tiram-te o dinheiro, então te ficasse com os bolsos, andassem-te com as malas para a frente. Fomos avisados por toda a gente, basicamente. Sim, dizem que é seguro, mas convém teres um cuidado redobrado, que faz, especialmente se estiveres com o telemóvel no ar, a tirar uma selfie ou assim, para teres cuidado, porque podem mesmo passar de mota e sacar-te o telemóvel. Então, isso é um risco grande que tens aqui. Tens isso em conta. Arranja aquelas pulseiras que podes agarrar ao telemóvel ou à câmera. Eu, por exemplo, tenho a minha câmera agarrada com um fio no pulso. Opa, ninguém vai conseguir tirá-la assim, espero eu. E eu tenho o telemóvel no pescoço, que é a única maneira. Mas isto é... Epá, eu vou mostrar um bocadinho aqui mais as ruas. Como tu podes ver, isto é mesmo... Continua sempre o movimento. Mas depois tu tens mesmo alguns restaurantes, banquinhas de rua também, em que podes provar alguma coisa, se tu for forte do estômago. Olha-me para isto. Eu pensei que já tinha visto muito trânsito quando andei pelo Vietnã, mas realmente aqui é uma cena totalmente diferente. Em termos de comparação... É pior. É muito, muito pior para mim. É muito mais assustador, por assim dizer. Olha para isto. No Vietnã me parecia um bocadinho mais seguro, mesmo assim. No Vietnã, mesmo que fossem ao meio dos carros, eles paravam para se passar. Mas aqui não param. Aqui não param. É super difícil atravessar as estradas dos cruzamentos. Então é... Epá... É mesmo... Surreal. Vá. Acho que é a palavra certa. Já, vou dar o conselho que nós também temos feito. Que é, vemos uns gás locais a atravessar e usamos como escudo humano e metemos-nos atrás disso. É, não tens grande hipótese aqui, porque realmente isto é... Epá... É o que vocês veem. Mas olha agora. Agora parece que acalmou aqui. Realmente esta também não é a zona mais... Caótica. Mais caótica como era ali o centro. Mas assim, acabo por mostrar um bocadinho mais das ruas. E mesmo aqui, tu tens muitas das ruas, elas têm todas assim muitas pinturas, tudo mais ligado às seguras que eles acreditam. Dos deuses. Dos deuses deles. Vais encontrar muita comida de rua também. Ontem provámos isto. Epá, não sei. Provem. Provem, mas não vou com muita expectativa. Eu estava a tentar ver se a gente passava ao velho o mercado das flores, que a gente foi lá ontem, para fazermos o produto que os corpos fazem para o rio. Porque é por aí que se entra. É, mas é difícil irmos lá dar agora, porque é realmente... Pois, é que essa luta mesmo... Isto é um labirinto autêntico. Isto é um labirinto autêntico. É muito cheio. É muito cheio. E vão também muitas vezes abordar, a pedir dinheiro. E andam aqui estes homens vestidos de laranja, a pedir que são homens sagrados, mas isto é tudo treta. O que eles querem é que tu utilizas uma foto com eles e pedires-te dinheiro. Iá, basicamente é isso. Vão tentar mil e uns esquemas para te sacar dinheiro. Epá, é mesmo... Eu não posso dizer que estou a gostar de estar aqui, na verdade. É diferente. Porque tenho, no geral, não posso falar de todas as cidades da mesma forma. Esta é a segunda cidade que estamos a visitar aqui na Índia. Mas é... Epá, não sei. É muito diferente. E não é aquele diferente que eu acho que seja uma coisa super positiva. É realmente um diferente caótico. Então é mesmo... Epá, eu nem sei ainda. É estranho. Este tem o primeiro impacto. Agora, já é o segundo dia que nós estamos aqui, agora já não é tão como no primeiro, mas há mesmo, chega a dar um bocado de ansiedade social, tipo, preciso de descansar a cabeça. E agora temos aqui um gajo atrás de nós que está sempre atrás de nós. Para, há aquele carinho que eu já vazio. A ser que é aquele que está a ter espreitado pelo ombro. E aí já se vai embora. Hã? E aí já se vai embora. Bora, bora. É porque eles não veem essas câmeras aqui, estas coisas. Não sei. Há sempre pessoal que vem aqui e filma, não é? Sim. Mas é meio estranho. Eu acho que muitos é só curiosidade. Eles às vezes colam-se mesmo à tua cara enquanto estás a gravar. É só porque querem saber o que é que há de fazer. Olhem-me para isto. Epá, e vejo muitos militares ou muitos polícias assim armados aqui na rua e isso acaba por meter assim um bocado também de... Epá, não é de medo, mas é... Vês que estás num sítio que estão preparados para a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Não sei se eles farão alguma coisa, na verdade, mas... Sim, mas dá a sensação que... Sim. Deve ser vigiado. Pode acontecer alguma coisa, por isso é que há aí assim... Uma coisa... Há aí assim muito... Muita polícia na rua, muito militar, tem muitos cantinhos que tu vês. Olhem-me para a confusão que estamos aqui metidos. E supostamente aqui há todas as religiões em Guaraná, embora o hinduísmo esteja em mais. E depois a seguir são os muçulmanos, mas eles agora andam com o stress por causa de uma coisa que eles querem mandar abaixo para os muçulmanos. Duma mosquita. Duma mosquita. E eu que disse, não vais na conversa daquele gajo que ele depois quer te vender droga e não sei quê. É dizer que ele estava a mim... É mesmo super chato. Olha para agora, um bocadinho mais aqui na rua para a frente, para o pessoal ver o caos que é estas ruas. A quantidade de informação visual, de barulho e de coisas diferentes que tu vês ao mesmo tempo é... É muita informação, basicamente é isso. Muita informação visual, auditiva, mas pelo menos em termos de... Já ia ficando aqui esmagado. Em termos de cheiro e assim não é tão mau como eu pensava que ia ser. Aqui até é assim mais tranquilo. Pelo menos isso. Em termos de cheiro não é assim muito mau, mas no geral... Era ali o lower market. Era ali o mercado esportivo. O áudio não está para entrar. É, como tu vês... Eu nem sequer sei se o áudio vai estar aceitável. Eu sei. Porque a quantidade de vozinhas que se ouve é realmente... Epá, um barulho ensurdecedor. Quando nós chegarmos a casa... Queres entrar para aí? Não, não. Quando nós chegarmos outra vez ao quarto, acho que vamos ouvir um zumbido do silêncio. Às vezes o ouvido fica tapado mesmo com as pezinhas. Sim. Quando chegamos a casa é... Oh... Aqueles... Tem que, tem que... Aqueles senhores eles queriam pôr-te uma... Uma pinta na testa que eles dizem ser de sorte. E... Depois claro... Eles fazem até pinta da sorte. Mas pedem-se dinheiro em troca. É... Epá... Eu não... Por esse motivo é que é uma coisa que eu não estou a gostar assim muito... De... Desta parte aqui. Porque realmente é... Epá, é caótico. Estás a ver? É caótico. Olha pá, que quantidade... De pessoas que tu vês por aqui. É mesmo muita, muita gente. Olha para isto. É muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Olha-me para isto. Vou até passar aqui pelo cantinho. Não é que eu fosse ingênuo e não soubesse que havia assim tanta confusão na Índia. É óbvio que eu sabia. O que eu não pensava era que em Paranáse fosse ser assim. Porque é realmente... Muita, muita confusão. São filas e filas. Não dá para perceber ao certo. Às vezes é para um tempo. Ouço para o que é que é. Olha para isto. É muito, muito complicado passar-se aqui. Não? Olha para isto. E empurram-te. Estás a ver? E empurram-te. Aí é, mano. Isto é super... Super intenso. E nós pensamos sempre que cidade desagrada, ok. Vai haver mais silêncio. Vai haver tipo uns mantras e não sei o quê. É tipo, ah, mas não há em todo lado. É mais isto. É surreal. Olha. Olha aqui para a frente talvez mais polícias armados. Mas armados é sério. Não é? Há muito tempo isto de entrar aqui. Quer entrar para aí para dentro? Não, não. Vamos continuar em frente. Tchau, é? Já só queres subir aqui? Eu acho que é que sim. Dá para ter uma ideia do quão intenso é andar aqui pelas ruas de Varanasi. Eu vou tentar trazer também mais vídeos, assim como este, de outras cidades. Ou até de alguns mercados. Pode ser que vocês gostem. Digam-me nos comentários o que é que estão a achar assim de um vídeo, pá, literalmente, do que está a acontecer. Um vídeo sem o poteiro. Um vídeo só a mostrar como é a realidade da rua. E se vocês gostarem, eu vou trazer então de mais cidades. Vou trazer assim também alguns vídeos deste género. De alguns mercados. E basicamente acho que é isso. O que é que achas? Estamos ficando por aqui? Acho que sim. Temos que entrar para as ruas dentro. Acho que sim. Para descansar e sair um bocado do caos que é aqui esta cidade. Deixa-me um comentário. Subscreve o canal. E vemos no próximo vídeo. Algures perdidos aqui pela Índia. Tchau! Tchau!